Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Neste vídeo a gente vai conversar especificamente sobre volumes de volume de uma esfera, né? E aplicações que a gente pode falar deste conceito. Então, vamos lá. Aquela perguntinha tradicional, né? Você já viu tanques de armazenamentos esféricos, como esse daqui, dessas três figuras aqui, já observaram? Esses aqui, às vezes, muita gente ainda não tem observado, né? Que normalmente eles ficam mais afastados, exatamente por quê? Porque eles são utilizados para gás, principalmente para gás e combustíveis. Então, são, obviamente, materiais mais inflamáveis, perigosos. Então, normalmente, não está dentro dos centros urbanos. Eles estão um pouco afastados. Mas por que que eles são utilizados, esses tipos de armazenamento esférico? Principalmente pelo formato. O formato dele permite que não fique nas reentrâncias, por exemplo, nos vértices ali, acumulada uma parte ou de líquido ou de gás. Então, há uma facilidade na retirada de todo o material, seja gás ou seja líquido, desse tipo de recipiente, né? Desse tipo de armazenamento. Então, por isso que ele é bastante utilizado na armazenamento de gases e de líquidos inflamáveis, tá? Que ele é muito interessante. Então, relembrando, já que ele tem um formato esférico, a gente, o que é uma esfera mesmo? Eu sempre falo, porque tem muita gente que, às vezes, estuda esfera, esfera, faz um monte de exercícios e agora eu quero que você me conceitue esfera. O cara fica, meu Deus, ele lembra que é uma bola, lembra desse tanque esférico, mas não sabe definir. A definição a gente pode utilizar exatamente dizendo que é um sólido de revolução, né? Um sólido de revolução. E o que que tá gerando esse sólido de revolução? O que vai estar gerando é exatamente um semicírculo, né? Semicírculo significa o quê? Que é a metade de um círculo. Aonde ele vai girar, o eixo de rotação dele vai ser exatamente no diâmetro desse semicírculo. Ele girando vai formar exatamente a nossa esfera. Quando ele der a volta de 360 graus, ele forma exatamente a nossa esfera. E quando a gente fala da superfície da esfera, o que que seria? É exatamente como se fosse a casca. Não é levada em conta a parte, o recheio, a parte de dentro. Então seria a casca em volta. Mas como é que eu posso definir? Falar que é uma casca é meio complicada, né? Eu posso usar a definição. Em vez de eu usar o semicírculo, eu vou usar a semicircunferência, só a linha externa do círculo aqui. E fazendo ele fazer a rotação da mesma maneira que a gente falou na esfera, vai formar o conjunto de todas elas, vai formar a superfície da nossa esfera. E como é que a gente calcula tanto uma quanto a outra? A gente já vai ver. Mas antes disso, vamos relembrar o conceito de secção de uma esfera. Secção, o que que é? É quando eu vou fazer um corte em relação a qualquer ângulo. E a figura que vai ser formada vai ser sempre um círculo. Um círculo, como é que a gente calcula um círculo mesmo? Pi R². Só que um corte especial que contém exatamente o diâmetro da nossa esfera, ele vai dar o que a gente conhece como círculo máximo, ou seja, o maior círculo que vai ter numa esfera, tá? No caso da secção. Para a gente calcular a área da superfície de uma esfera, nós temos que vai ser 4π vezes o raio ao quadrado, tá? Então a área, normalmente a gente está acostumado a área duas dimensões, então quadrado, fácil para a gente associar. E quando a gente trabalha com o volume, como é que a gente vai fazer para calcular o volume de uma esfera? Então o volume de uma esfera vai ser dado por 4 terços de πr³. Volume, três dimensões, o raio ao cubo. Tanto para calcular a área, quanto para calcular o volume, vocês viram que a única medida que a gente necessita é exatamente a identificação do raio da nossa esfera. Então é fácil para a gente poder fazer isso. tranquilo? Então no vídeo de hoje a gente conversou especificamente sobre a esfera e mais específico sobre o volume da esfera, mas lembramos de outros conceitos também. Espero que vocês tenham gostado e até breve!